Olá, no vídeo de hoje vamos aprender como retirar a cola instantânea de superfícies lisas e sólidas. Então, isso foi um pedido de alguns seguidores do meu canal, que é uma questão corriqueira que às vezes acontece accidentalmente. A pessoa está manipulando a cola instantânea, querendo colar alguma coisa e de repente acontece o pior. A cola acaba respingando na tela do celular. Então, aqui eu tenho um celular velho onde de forma proposital eu respinguei uma gota de cola em cima, como se fosse um acidente, e eu vou mostrar para vocês como que remover essa cola sem danificar a tela. Então, existem muitos vídeos fakes na internet, principalmente no YouTube, mostrando soluções que prometem milagres. Mas sabemos que a coisa não é tão fácil assim. E para o fim de idade, vale lembrar que a cola instantânea foi inventada em 1942, accidentalmente, quando tentaram desenvolver um polímero transparente. Então, ele é um cianocrilato. E como vocês podem visualizar, o estrago aqui na tela já está feito. A cola secou, e agora a única alternativa que resta é remover essa cola. O método caro seria o quê? Trocar a tela. E o método barato seria remover, então, a cola. Para isso, vamos precisar de duas coisas. A primeira é a massa de polir. Essa massa de polir você encontra em lojas que vendem material de construção, e também oficinas automotivas que vendem peças e material de pintura e lanternagem. E o segundo item é um pano. Então, o pano ideal é que seja rico em algodão, uma flanela, por exemplo. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar a massa de polir, colocar essa massa de polir em cima da tela, Por que a massa de polir? A massa de polir é um abrasivo. Então, são micropartículas em forma pastosa. Essa massa de polir, geralmente, é feita de material contendo cálcio, por exemplo, rochas moídas, como o fel de espato, que é um minério extraído de carimpos, o caulim. É uma composição similar à da pasta de dente. Porém, a porosidade dela é um pouquinho maior que a pasta de dente. Em alguns vídeos, eu já vi eles estarem utilizando a pasta de dente para remover essa cola instantânea. Porém, a pasta de dente tem uma porosidade muito menor do que a massa de polir. Então, ou seja, vai demorar muito para você conseguir remover essa cola instantânea. Então, sugiro o uso da massa de polir. Você encontra em recipientes até menores que isso daqui. Essa daqui é número 2, mas existem outras numerações de granulosidade. Lembrando que não pode ser grossa demais, porque aí você vai estar arranhando a tela. E também não queremos que isso aconteça. E nem fina demais, porque senão você vai levar uma eternidade para remover essa cola. Então, vamos iniciar o processo. Eu já espalhei aqui a massa de polir em cima da tela. E aí, eu vou fazer um movimento. O que que essa massa de polir aqui, que é um material abrasivo, vai fazer? Simplesmente, ela vai descastar esse adensivo. Então, ela vai descastar, ou seja, lixar de forma microscópica. Então, rapidinho, você consegue remover a cola sem estar danificando a tela. Não precisa de estar utilizando solventes em nada, porque os solventes, como eles são volátens, eles podem acabar entrando no seu dispositivo e acabar causando danos ainda maiores. Lembrando que, para isso, o celular deve estar desligado, já que vamos causar uma leve pressão em cima da tela. Então, como vocês podem visualizar aqui, a cola foi totalmente removida. Então, é uma solução viável, que dá para limpar telas de celular, outras superfícies rígidas e lisas, como também automóveis, pinturas de carro, porque às vezes você pode estar colando algum item, como, por exemplo, uma calha de chuva, e, de repente, respingar alguma cola em cima da pintura. Então, foi inclusive isso que uma pessoa seguidora do meu canal questionou como que ela faria para remover essa cola. Então, aqui vai a dica. Para finalizar aqui, eu ainda queria reforçar essa questão dos minérios. Então, muitas pessoas, às vezes, criticam o garimpo, a mineração e tudo mais, só que elas não têm ciência das coisas do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, que a gente usa, de onde que vem. Então, aqui eu mostro para vocês. Aqui é o fel do espato, a rocha natural, que é moída, transformada em pó quase que microscópico, em nanopartículas, tal qual é obtido, então, aqui a massa de polir, usado no setor automotivo e tantas outras aplicações de polimento. Então, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.